Bom, minha gente, estou aqui na BYD, porque Domingão da Sorte você pode ganhar um Dolphin mais 100 mil reais. Bora conhecer essa nave, vem comigo! Fala, pick-upers! Já estou aqui dentro desta nave, é o BYD Dolphin. Pode ser seu e mais 100 mil reais no Domingão da Sorte. Gostou, né? Vem ver. Olha que tecnologia. A tela, olha aí, ela gira bonitinho. Você pode mexer aqui também, olha só, os aplicativos que tem aqui dentro. Pode controlar tudo. Gostou? Quero ganhar um BYD Dolphin mais 100 mil. É no Domingão da Sorte! Para isso você tem que comprar, mas vai agora mesmo. Compre, compre. Boa sorte. Até lá!